Pessoal, vamos falar sobre a situação do Monarque que foi censurado pela justiça, tá? O pessoal tá falando que o YouTube censurou ele, mas na verdade foi uma decisão da justiça, não do YouTube. Vamos entender o que aconteceu, quais são as possibilidades daqui pra frente e por que tá tendo essa onda de tanta censura aqui no Brasil? Que absurdo é esse, né? Essa notícia foi sugerida por Auxílio Picanha, Vladimir Chandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, infelizmente o canal do Monarque... Vocês lembram, né? O Monarque é o apresentador, era lá do Flow Podcast, depois ele saiu, montou o Monarque Talks lá no Rumble. Muito bacana o programa dele, cheguei aí lá algumas vezes pra bater um papo lá com ele. E é um programa muito legal, tá lá no Rumble. Aliás, essa é uma das coisas que a gente pode tirar de positivo dessa história, é que o canal do Monarque continua no Rumble, tudo funcionando aqui direitinho, e mostrando que o Rumble realmente é melhor do que o YouTube no que tange essa questão de censura. Mas o Monarque sofreu um processo de cancelamento nas redes sociais há algum tempo atrás, né? Tentaram fazer uma alegação totalmente absurda de que ele seria ligado ao nazismo e coisa tal, não tinha nada a ver. Pode-se dizer que a frase que ele falou foi uma frase meio merda, mas é lógico, ninguém acha que o Monarque é nazista ou coisa do gênero, não tem nem lógica isso, né? Mas a esquerda fez uma campanha muito forte contra ele, ele acabou saindo do Flow Podcast e foi para o Rumble. Mas ele continuou no YouTube com o canal original dele, do YouTube antigo, em que ele passou a fazer a parte de cortes, né? Então ele fazia o programa lá no Rumble e trazia os cortes para o canal dele no YouTube. O canal dele agora, se você chegar aqui, aparece essa mensagem aqui, o canal youtube.com.brc.brmonarque, aparece isso daqui. Esse canal não está disponível no seu país. E o motivo disso, o próprio Monarque mostrou o e-mail que recebeu lá do YouTube, foi na verdade uma demanda judicial do TSE, acusando ele de estar promovendo questionamentos às urnas eletrônicas. E eu não sei exatamente o que o Monarque fez nesse negócio. Até onde eu sei, o Monarque tem sido uma pessoa muito ativa na defesa da liberdade de expressão. Eu considero isso muito importante, eu acho extremamente justa essa pauta dele. É um cara que realmente fez muito por isso, fez o tema ser discutido por muita gente. É um tema que é minha prioridade também há muito tempo, mas o Monarque, lógico, atinge muito mais pessoas, né? E tem uma visão muito boa sobre isso. Eu já falei com o Monarque que eu acho que o grande problema não é a censura do YouTube. O YouTube também tem um monte de regras que a gente não pode quebrar e coisa e tal, mas é aquele negócio, eu considero que sendo uma empresa privada, ela tem o direito de colocar as regras privadas que ela achar melhor aqui. E por que isso não é um problema? Isso não é um problema porque se você não quiser o YouTube, você vai para o Rumble, vai para o Odyssey, vai para o BitChute. Tem uma série de outras plataformas, o Gab, tem um monte de plataformas agora que permitem você transmitir vídeos também. Até o Twitter está planejando incluir essa função de vídeos e até monetização em breve. Então, assim, existe um mercado. Quando tem um mercado, se você não está satisfeito com um lugar, você vai para outro. Não tem nada de errado nisso daí. E eu já tinha falado com o Monarque algumas vezes que o grande problema é justamente a censura estatal. É quando o governo manda nas empresas. E aí você não tem alternativa, porque é verdade que o Rumble está aberto ainda, mas pode ter certeza. Se o Rumble receber uma cartinha lá querendo fechar o canal do Monarque, muito provavelmente eles vão acabar obedecendo. Apesar de que, eu não sei, tá? Porque o Rumble saiu da França para não ter que fechar canais lá conforme queriam os franceses. Talvez o Rumble resista a essa pressão do Xandão, mas lembra, o que vai acontecer nesse caso é que vão acabar cortando o Rumble para todo o Brasil. Foi a ameaça que o Xandão fez para o Telegram, por exemplo. E esse é o problema. Isso que eu digo. A censura estatal é sempre muito mais dolorosa. Ela é sempre muito mais pesada. E muito mais inútil no final das contas. Enfim, o Monarque falou aqui sobre a censura, que ele foi censurado. E falou para acompanhar ele lá no Monarque. Não dá para dizer exatamente por que ele foi censurado, como eu já falei. Acho uma besteira o pessoal do Bolsonaro ficar colocando esse negócio. Que, ah, não, que eu estou em cima do muro e coisa e tal. O que isso tem a ver com o que está sendo discutido, gente? Censura, liberdade de expressão é um problema de todos nós. Não é problema só da direita, só da esquerda, só de quem está em cima do muro. Não tem problema isso. Esse tipo de coisa é ruim para todo mundo. O pessoal da esquerda não está percebendo isso ainda. Porque eles estão todos felizes que, no final das contas, tem um monte de gente da direita sendo censurado. E, para eles, não pegou muito ainda. Mal sabem eles que esse tipo de coisa, mais dia, menos dia, depois que foi quebrada esse limite, depois que o Estado já entrou, já invadiu essa área de direito do indivíduo, pouco custa serem censuradas pessoas da esquerda também, de pessoas de qualquer matiz política. Então, realmente, é um absurdo o que está acontecendo. Não tem outra forma de descrever o que está acontecendo, senão uma ditadura do judiciário. O Alexandre de Moraes, talvez, até com a boa intenção de preservar a democracia brasileira, está usando instrumentos típicos da ditadura. E qual é o problema disso? O problema disso é que começa a se tornar uma coisa muito difícil de você saber. Afinal, a gente está numa democracia ainda? Ou será que já acabou esse negócio? Se já acabou a democracia, qual o problema de dar golpe? Isso começa a ficar uma linha muito tênue nesse negócio. Vocês sabem minha posição, sou radicalmente contrário a golpe, mas do jeito que o Alexandre de Moraes está falando esse tipo de coisa, você começa a chegar num ponto que você começa a se questionar. Afinal, temos democracia? Tem alguma democracia a ser preservada ainda? Enfim, olha aqui a quantidade de gente da direita retida nos últimos dias. Depois das eleições, isso aqui a maior parte foi depois das eleições. O Nicolas, o José Medeiros, Cabo Gilberto, Major Vitor Hugo, Canal Hipócritas, Marcos Sintra, que inclusive nem é bolsonarista. Como um monarque também, não tem nada de bolsonarismo no monarque. Ele até declarou o voto em Bolsonaro, eu acho que ele não votou, né? Enfim, mas até apoiou o Bolsonaro no segundo turno, mas está longe de bolsonarista ele. Adrilli Jorge, Zambelli, esse Fer C de Medo, se não me engano é o cara da Argentina, né? FR Beal, eu não conheço esses últimos aqui, mas tem mais um monte de gente aí que foi trancada. E isso sem contar o pessoal que já está há mais tempo, porque lá no início do processo eleitoral, lembra, teve aquele caso dos empresários, aí está o Luciano Hang e vários outros que tiveram as contas retidas, numa situação de que até agora ninguém disse qual era o crime deles, de que eles estavam sendo acusados, isso é uma medida cautelar por quê? É o que eu falo para vocês, você começa a implementar um monte de medida ditatorial, supostamente para preservar a democracia, daqui a pouco o pessoal vai começar a se perguntar o que a gente está preservando, afinal, no final das contas, né? Porque democracia não parece. Cadê o devido processo legal? Cadê a penalização apenas depois do argumento, do contraditório, da ampla defesa, né? Depois da condenação, do trânsito em julgado? Não tem nada disso. A Carmen Lúcia chegou a fazer um discurso bonito, falando não que a censura é muito importante, mas até o dia 30 a gente vai aceitar esse tipo de coisa, porque precisamos ter uma eleição limpa e a situação que a gente está agora, aí piorou a censura? Cadê a Carmen Lúcia? Já passou o dia 30, é dia 30 de outubro de que ano que você estava mencionando lá na sua decisão? Enfim, é uma situação complicada, como eu falei, eu peguei aqui a conta do Luciano, que está aqui também protegida, não pode ser acessada desde o início da eleição, ele está sendo acusado de quê? Por que ele não pode falar na internet? Qual é o risco que ele traz para a sociedade? Não tem nada disso, não tem nenhuma acusação contra ele, né? E eu vou dizer depois por que isso está acontecendo, tá? Eu sei por quê, a gente sabe por quê. A gente sabe que é porque o TSE teme muito um golpe do Bolsonaro, a verdade é isso, eles temem isso, eles veem o povo na rua e eles acham um absurdo esse tipo de coisa. Como essas pessoas estão protestando, a eleição já acabou, já ganhou, já deu resultado para o Lula, como é que as pessoas estão protestando e eles querem evitar pessoas que insuflem, né? Que deem ideia para essas pessoas. Isso a gente sabe que é assim. Mas antes de fazer isso, deixa eu só falar um negócio para vocês, tá? Embora essas coisas estejam todas proibidas no Brasil, se você conseguir um programinha específico por aí, que eu não posso dizer para vocês o nome desse programa, por quê? Esse tipo de programa, o YouTube proíbe você explicar como resolver, como contornar normas legais. É uma das normas do YouTube, você não pode fazer um vídeo explicando como contorna decisões judiciais ou normas legais no país. Então eu não posso explicar para vocês. Mas faz o seguinte, pergunta para o seu filho, para o seu sobrinho mais novo, para alguém novo, ele vai saber qual programa que você instala, é rapidinho, você instala, e aí você vai ter aqui a situação de que você consegue acessar o canal do Monarque, normalmente. E aí, minha galera do YouTube, como que tá? Opa, deixa eu cortar aqui. E também dá para falar, acessar o canal aqui do Luciano Hang, dá para acessar o canal dele também. Então tá aqui todos os tweets dele e de todas essas outras pessoas que você quiser acessar aqui também, todas elas são disponíveis, porque, felizmente, pelo menos o Xandão até aqui, só tem jurisprudência sobre o território brasileiro. Ele não tem jurisprudência sobre o resto do mundo. Então é isso daí, né? Enfim, é fácil de fazer isso. Não é difícil de fazer esse contorno, né? O que vai acontecer agora é que tanta gente já tá usando esse tipo de programa, isso já tá ficando comum, né, por conta dessa censura meio sem sentido, que quando o governo precisar proibir alguma coisa de fato grave, alguma coisa que realmente seja problemática, ele não vai conseguir mais, porque já vai estar todo mundo usando esse programa de forma ampla, né? Aliás, é o que acontece, por exemplo, em muitos países da Europa, é o que acontece na China, é o que acontece no Irã. Você vai lá no Irã, todo mundo usa esse tipo de programa. Todo mundo no celular, não tem ninguém. As pessoas perguntam qual que você usa, se é esse ou se é aquele, mas todo mundo usa, porque tem tanta restrição do governo no lugar que o pessoal já usa por default. E aí você contorna as restrições todas do governo. Na China, a mesma coisa, todo mundo usa. Pode jogar Pokémon Go. Pokémon Go é proibido na China, você sabia? O pessoal joga, tem estádio, você pode botar Pokémon, tem cheio de coisa lá. O pessoal chegou a apelar pro Elon Musk falando sobre censura do Twitter e coisa e tal. E o Elon Musk falou que vai verificar o que está acontecendo, mas a verdade é que o Elon Musk não pode fazer nada, gente. Quem determinou isso foi o Alexandre de Moraes, é uma decisão da justiça brasileira. Se o Elon Musk falar, ah, não, não vou proibir essas contas aqui no Brasil, o que o Alexandre de Moraes vai fazer em seguida é proibir o Twitter no Brasil. Tudo bem que vai ter muitos jornalistas chiando isso aí, mas, assim, não tem muito jeito. No final das contas, ah, detalhe, se ele proibiu o Twitter no Brasil, ou proibiu o Rumble no Brasil, ou proibiu o Telegram no Brasil, esse mesmo programinha também funciona nesses casos, tá? Você instala o programinha e ele vai permitir que você acesse essas coisas, mesmo que, em tese, sejam proibidas no Brasil, né? Enfim, o Elon Musk falou que vai olhar sobre isso, é um absurdo, ele se espantou com a censura no Twitter, mas é aquele negócio. Não é o Twitter que está censurando. É diferente do caso em que, devido a você cair em alguma regra do Twitter, o pessoal do Twitter te cortava. Não, aqui é a justiça mandando uma ordem. Isso deveria ser uma coisa absolutamente excepcional, uma coisa raríssima pra se acontecer, sei lá, num caso de sequestro de pessoas, tráfico de pessoas, assim, coisas terríveis, né? E não, estão fazendo porque, ah, não, porque estão com medo de que isso insufre manifestação. Manifestação, manifestação é um direito legítimo das pessoas. Eu já falei que não sou a favor de golpe, não concordo com interrupção de estradas, esse tipo de coisa, mas fora isso, manifestação é direito das pessoas, né? Mas o que está acontecendo aqui? Por que essa censura está ganhando tanta força com Alexandre de Moraes? É aquele efeito que eu falei pra vocês da informação descentralizada e distribuída. Isso não está dando efeito nenhum, no final das contas. Olha só como é que foi aqui o governo da Nicarágua. Ele começou fechando emissoras de rádio católica. O que aconteceu na Nicarágua? O ditador da Nicarágua ganhou eleições fajutas, que todo mundo sabe que é falso aquilo ali. Então, ele é o presidente atual, mas ninguém leva ele a sério. Ele está chateado que o povo está descontente com ele como presidente, né? Aí o que ele faz? Ele proíbe, ele entendeu que quem estava causando esse problema eram as igrejas católicas. Os padres estavam falando pra população e estavam jogando a população contra ele. Então, ele proibiu as rádios católicas. Resolveu alguma coisa? Não, não resolveu nada. Aí, em seguida, ele teve que proibir procissão católica pra evitar que as pessoas conversassem. Depois proibiu, fechou algumas igrejas. Proibiu algumas igrejas lá, fechou a igreja. Depois proibiu padre, freira, expulsou freiras do país. E depois, aí começou a censurar canais de televisão. Por que esse pessoal entra nessa loucura de sair censurando, censurando, censurando? Porque eles estão, na verdade, enxugando o gelo. Na era da informação descentralizada e distribuída, as pessoas vão conversar entre si, elas vão trocar ideia entre si. Não existe mais aquele negócio que já foi útil algum tempo no passado, a censura. Você calando aqueles jornais, ninguém ficava sabendo da notícia. Porque você não tinha outras maneiras de se comunicar. Agora não. Agora todo mundo fica sabendo de tudo. Tem um tal relatório aí que tá pra sair que ninguém fala do relatório, mas todo mundo sabe. Assim, é só você querer saber, você sabe. Então não tem como você evitar esse tipo de coisa. É o caso do nome do programa que eu falei pra vocês que eu uso aqui. Por que eu posso falar desse jeito? Porque eu sei que se vocês procurarem, vocês vão descobrir sozinhos. Eu não preciso falar o nome, né? Então é o caso exato que tá acontecendo aqui. Aconteceu lá na Nicaragua. O pessoal começa a censurar, 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 pra tentar conter a informação contrária a essas pessoas. Aqui também, o Alexandre de Moraes, ele tá sendo questionado neste momento por algumas pessoas. Ele tá querendo conter essa crítica a ele. Tá censurando, censurando, censurando. E sabe onde é que vai acabar isso? Nunca. Eu corro o risco de ser censurado, você corre o risco de ser censurado, qualquer pessoa no Brasil corre o risco de ser censurado. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir calar essa crítica que ele tá achando que consegue calar. Porque não adianta. Não existe mais, como existiu uma época, canais de comunicação principais. Hoje a informação é descentralizada. Todo mundo fala com todo mundo. Todo mundo sabe o que tá acontecendo, independente de ter alguém falando. Recentemente saiu uma notícia... Isso aqui é um absurdo também, né? Que ele mandou o Marcos Sintra, que nem é bolsonarista também. O cara questionou, fez uma pergunta sobre a questão da eleição e não, cadeia. Olha só o que ele mandou aqui na... Mandou o cara ser ouvido pela polícia, porque ele estava usando as redes sociais pra atacar instituições democráticas. Fazer uma pergunta virou atacar instituições democráticas. Veja, eu quero deixar claro pra vocês isso. Esse autoritarismo todo, isso revela desespero. Revela falta de capacidade de conter o que eles estão tentando conter. Pode parecer que eles estão sendo... Caramba, olha só, estamos proibindo todo mundo, estamos fechando tudo. Ninguém consegue mais falar com ninguém. Na verdade, eles não estão, não. Eles estão desesperados porque eles estão fazendo um monte de coisa, um monte de patacada e não conseguem conter coisa alguma. A coisa tá só ganhando o momento aí. Onde é que vai dar isso? Eu não sei. Eu espero que não deem nada. mas a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí, né? Enfim, esse é o problema desse pessoal. Eles acham que estão numa informação, numa era da informação centralizada ainda, conseguindo censurar algumas pessoas grandes, eles acabam com tudo. Não vão conseguir. Agora, o Alexandre de Moraes estava falando em ir atrás dos financiadores dos protestos. Que financiador de protestos, meu amigo? O pessoal tá marcando no WhatsApp, indo pro lugar. Não tem ninguém financiando nada, não. Se tiver alguém financiando o carro de som e coisa e tal, vai acabar sendo enrolado aí nessa história. Mas até onde eu sei, não tem nada disso. O pessoal tá marcando e indo. Tanto que você vê, são manifestações, que o que você tem é bandeira, pessoal com camisa do Brasil e coisa e tal. Você não vê carro de som, não vê político, não vê palanque, não vê nada desse tipo, né? Exatamente porque não tem isso, né? Boa sorte aí, Xandão. O que ele tá tentando fazer é enxugar o gelo cada vez mais rápido pra ver se o gelo fica seco. E o pior é aquilo que eu falo. Ele vai conseguir o objetivo dele? Não, não vai. Mas nesse processo, ele vai atrapalhar a vida de muita gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99